Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Olá pessoal, venho contar uma história aqui, era para ter entrado nas notícias aí do final de semana, não é? Mas como a internet até estava meio lenta aqui no Egito, eu separei este caso à parte, que é um caso mais diferenciado. Vamos a ele, bora comigo. Uma história aqui no Egito, de um casamento até que já foi desfeito, mas agora voltou à tona porque a família dela entrou na justiça. Uma história que pode parecer estranha para algumas pessoas que não sabem ou não tem conhecimento de algumas anomalias genéticas, mas no caso aqui do Egito, não são notícias muito faladas, eles têm muitos tabus e é normal que isso tenha acontecido mais que uma vez. Então, a história começou assim, um egípcio acusando a esposa de ser um homem, um jovem residente ali na cidade de Zawiyah Hazel, no centro de Damanhur, na província de Berreira, norte do Cairo, descobriu na noite de núpcias que sua esposa é de fato um homem. Coisa grave aqui, não é? Sim, pode parecer. Então, ali na província de Berreira, no norte do país, testemunhou esse incidente controverso com a deteção pelo jovem, achou que foi enganado pela esposa, pela família da sua esposa também, que ele tinha se casado com um homem e que tinha qualidades masculinas e femininas juntas. O jovem marido, Yasri Mohamed Shauqi Mustafa, disse à mídia local e pediu a mão da moça aos pais, né? Em 2018, o noivado ocorreu dois anos, durante dois anos eles tiveram espera para casar, às vezes por causa de faculdade, terminar algum trabalho e eles esperaram dois anos ali, noivos. Aí, houve o casamento, né? E ele convocou, então, logo a seguir ao dia, ao primeiro dia de núpcias, ele convoca a família para ir à casa dele, conversar todos juntos, porque ele tinha descoberto tal fato. Aí ele liga para a família dela e a dele também, porque normalmente tem que estar presente, e ele contou o que ele tinha acabado de descobrir e ele acrescentou que a família da sua esposa até falou para ele, nessa reunião que eles fizeram, que eles já sabiam, mas que ela precisava de uma cirurgia. Ele explicou que o médico lhe disse que a operação é para provar que ela é apenas uma mulher, mas a medicina não será capaz de aplicar a ela todas as qualidades femininas, que costuma ser normal numa mulher completa. O que o levou a exigir, amigavelmente, então, a separação. Ele disse que ele não queria nada do casamento, ele disse que deixava tudo para ela, que só queria mesmo o divórcio e sem problemas. No início, a família se recusou. Note que ela tem 20 anos e ele 30 anos. Ele concluiu dizendo que descobriu que a sua esposa tinha até nome masculino, até os 9 anos de idade. Foi então que a sua família, então, depois mudou o nome dela nos registros. Como os hormônios femininos eram mais evidentes que os masculinos, os seus pais mudaram, então, o nome para feminino. E ela foi tratada desde a nascença. O marido continuou, que disse à família da esposa, né, que não queria, então, nada do casamento e que ele só queria apenas se divorciar. Mas ele, então, ficou surpreso e por isso que essa notícia veio ao facto aí de novo, aí veio à baila nos jornais dessa semana passada, porque a família dela entrou com uma ação judicial contra ele, exigindo pensão alimentícia e bens. Pois é. Ele alega que a família escondeu todo o assunto dele e descobriu sozinho isso depois do casamento. Ninguém o contou. Então, ele considera que ele foi enganado, que ele foi ultrajado, foi traído. Ele teve uma surpresa e ele ficou muito desiludido. A esposa, depois, veio responder. A esposa responde, por outro lado, a essas declarações, então, né, do marido, explicando que ela era do sexo masculino quando criança e depois passou por uma transferência, porque ela nasceu com um defeito congênito e realizou esse reparo quando ela tinha nove meses de idade. Ela confirmou que ela é uma mulher completa e que as acusações do seu marido são falsas, exigindo que ela seja apresentada à medicina forese. Pois é. Ele, na época até do divórcio, ele abriu um inquérito na polícia e tudo, e exigindo que ela fosse totalmente observada, vista. Então, ele exigia que ela fosse apresentada à medicina legal, né, que passasse ali por perícia física, não é? Um exame físico, exame médico todo. E ela diz que, especialmente, ela é contra tudo que ele tem dito porque ela engravidou e foi submetida a um aborto. Ela teve um aborto depois disso, porque de tantos espancamentos severos, ela diz que ela sofria a agressão dele. Ela também afirmou que ela foi submetida a uma campanha de difamação pelo seu marido e pela família, especialmente a sua própria mãe, por ganância, por dinheiro da sua mãe, né? Todos estavam pensando no dinheiro, no casamento e etc. A moça veio às redes sociais e às mídias para reivindicar o seu direito à honra, à defesa. Ela diz que ele morou com ela depois do casamento, ainda por sete meses. Hermafroditismo. Vamos falar agora um pouco. É uma anomalia sexual pouco conhecida que corresponde a um distúrbio fisiológico dos órgãos sexuais. Simultaneamente manifesta no indivíduo uma estrutura tecidual ovariana e testicular ao mesmo tempo. É comumente ocorre uma fusão entre o testículo e o ovário. Então, a pessoa nasce, às vezes, com os dois sexos. Na maioria dos casos, o hermafroditismo, ele possui um aspecto externo de genitália masculina, sendo que as pessoas somente revelam esse hermafroditismo durante a puberdade, porque aí é que vai se desenvolver mais os órgãos, não é? Os seios, a parte de baixos, pelos públicos, etc. Então, a partir da puberdade, mais de 49% desenvolvem o aumento dos seios e mais de 50% até menstruam. Então, existem três tipos de hermafroditismo. O hermafroditismo verdadeiro, onde as crianças nascem com os dois órgãos sexuais bem formados, possui os órgãos internos também, tudo duplo, e os externos. De ambos os sexos, incluindo tudo que a gente conhece de uma mulher, e tudo que a gente sabe de um homem, tá ali com todos os órgãos, ovário, útero, tudo, tudo, de homem e de mulher, né? Nele, a maioria das pessoas, quando tem esse verdadeiro, são geneticamente femininas, e tem a formação dos órgãos masculinos atribuído a causas genéticas congênitas. Aí, nós temos o pseudo-hermafroditismo masculino. Pseudo quer dizer meio, né? Pseudo-hermafroditismo, não é completo, não é total os dois órgãos juntos. A criança nasce, por exemplo, com o sexo, então, no hermafroditismo masculino, nasce com o sexo masculino, embora os órgãos sexuais externos não se desenvolvam completamente. No pseudo-hermafroditismo feminino, a criança nasce geneticamente feminina, ou seja, ela é uma mulher por dentro, por suas células, embora a parte do clítoris se desenvolva em excesso, adquirindo um formato semelhante a um pênis. E aí, o que vocês acharam, então, desse caso? No caso do egípcio, ele tinha razão em impedir o divórcio? Ou ele não amava realmente, de fato, a moça que estava com ele? Será que não foi porque não se conheciam muito bem? Será que ele está exagerando na reação? Me contem aí nos comentários o que vocês acham dessa história. Se vocês conhecem algum caso assim, podem deixar aqui. É um caso que não é o único. Já vimos, por vezes, acontecer aqui no Egito casos do tipo de hermafroditas, completos, incompletos, os pseudos hermafroditas, e as famílias depois passam por algo constrangedor, se sentem ignoradas, se sentem postas de pote, escondem o caso. Fica só entre eles e o médico. E eles tentam passar despercebido quando for do casamento. Mas é algo que deve ser falado. E eu, na minha opinião, todo mundo que vai casar-se com alguém precisa saber quase praticamente tudo acerca daquela pessoa. mas talvez ele tenha, sim, exagerado em acabar ou terminar o casamento por essa razão. Porque ele também se mostra uma pessoa desinformada. Uma pessoa que está se baseando numa causa que já foi contornada, que já foi resolvida pela parte da medicina. E ele continua não querendo entender e tomando isso como uma justificativa para o divórcio. Mas, aí vem a parte dela que começou agora a falar que realmente ela sofria até agressões físicas. Portanto, nesses casos, então, se justifica o divórcio, sim. Não pelo fato dele não aceitar, mas pelo fato da violência doméstica também. E mais uma razão para que as coisas agora venham mesmo para os jornais, que venham para as notícias, para as pessoas tentarem se informar melhor e não serem tão preconceituosas, que é o caso do Egito. No caso, justifica-se uma separação porque quem iria aguentar? Ele, desde o segundo dia do casamento, ele teve essa surpresa e não consegue ultrapassar esse tabu na cabeça dele próprio. E, ao mesmo tempo, ele descarrega em cima dela um sentimento que ele não tem por ela, transformado em raiva, em violência, tudo porque os pais dela, desde então, esconderam dele. Ela, por si só, poderia contar a ele, mas teria que partir, segundo a cultura, daqui, já lá, nas primeiras conversas com os pais dela. E é isso por hoje. Vamos esperar que temos mais por vir durante a semana. Fui!